duas xícaras de farinha de trigo, meia colher de café de sal, uma colher de café de fermento biológico, duas colheres de café de açúcar, 80 ml de água, duas colheres de sopa de margarina e duas maçãs. As maçãs vamos levar para cozinhar do jeito que está, com casca, tá? Colocar a água e o açúcar. Vou acrescentar a farinha de trigo e o sal. Olha o ponto só com a margarina, gente. Pode ser também a manteiga, tá? Esse é o óleo. Agora vamos dar o ponto na nossa massa. Olha o ponto da nossa massa. Vamos sovar mais um pouquinho. Já vamos deixar descansar aproximadamente uns 10 minutinhos. Você deixa cozinha apenas 5 minutinhos, é o suficiente. Vamos ralar as maçãs. Tira o suco, tá? Vamos ralar um pouco de guia-bada. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Vamos colocar um pouco de farinha de trigo e vamos abrir a nossa massa. Vamos acertar as pontas. Vamos cortar essa faca de sobremesa. Então, vamos o tamanho daqui pra cá. Vamos cortar. Vamos fazer isso. 1, 2... Do outro lado, do mesmo jeito, ó. Daqui, vamos marcar. 1, 2... Aí vamos... Então, aqui vamos retirar... Você deixa um lado 9 e um lado 8, tá? Vamos colocar o recheio. 1, 2, 3... Leva em cima. 1, 2, 3... 1, 2, 3... Aperta. Ajuda o do garfo. E vamos traçar. Ó, um para cá e o outro para cá. Sempre assim. Cortar para corrigir. E apertar com o garfo novamente. Acredito que deu para vocês entenderem. Se não entendeu, repete o vídeo e até vocês acertam. Na forma, eu vou passar um pouco de farinha de trigo para não grudar. Vamos colocar para assado, usar isso para aproximadamente uns 10, 15 minutos. Quando estiver assim, esse é o ponto, tá? Não precisa colocar gel. Vamos colocar 1 colher de sopa de açúcar refinado. E 1 colher de café de canela. Que espetáculo! Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Até a próxima. Não fica duro, tá gente? Fica massa macia. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.